A Embrapa quer promover a agricultura sustentável. Descubra os caminhos para produzir a agricultura verde na reportagem de Carla Vatier. Nesta propriedade é assim. Em todo o processo de produção são utilizadas técnicas que respeitam o meio ambiente e a qualidade do alimento. O adubo das plantações é orgânico e não químico. A água da chuva é reaproveitada na irrigação e na limpeza do local. E na agrofloresta a vegetação nativa é preservada e ainda é possível produzir alimentos. Nós estamos dentro de um sistema agroflorestal. Nesse sistema é possível fazer produção de alimentos em consórcio com outras espécies. Ou seja, você não precisa derrubar uma floresta para fazer uma produção de alimentos. E aqui dentro eles conseguem interagir as espécies, uma ajudando a outra. A espécie que precisa de sombra sempre é colocada ao lado de uma que tem uma copa maior. Assim as espécies colaboram e a gente consegue manter a produção de alimentos juntamente com a preservação do meio ambiente. Associar práticas que garantam ganho de produção, mas com sustentabilidade, sem prejudicar o meio ambiente. Essa é a chamada agricultura verde que o governo federal quer ver implantada em todo o país. A medida faz parte do plano de ação da Embrapa para 2012, apresentado hoje ao ministro da Agricultura. O foco está baseado em quatro pilares, fortalecer a gestão, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Entre as metas estão intensificar as ações de transferência de tecnologia, estimular parcerias locais e regionais, além de criar um núcleo de inteligência estratégica da agricultura para produzir e difundir conhecimentos. É um ano que a gente está enfatizando bastante a questão da agricultura mais verde. É um ano que deve ser aprovado o Código Florestal. A responsabilidade que vem aí para frente é muito maior do que a própria aprovação do Código. E a Embrapa tem que ser um instrumento para os produtores, gerando as ferramentas tecnológicas para que a gente possa realmente ser a âncora verde em termos de agricultura no mundo todo. Hoje nós sabemos a importância da Embrapa para a agricultura brasileira. E como será daqui a 40 anos? Essa relação, este enfoque pensado na inovação, na transparência, é aquilo que está movendo o Ministério da Agricultura para fortalecer a gestão e propiciar que nós tenhamos integração na atividade do Executivo, visando auxiliar o produtor. Antes da solenidade, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, também conheceu o novo prédio da Embrapa, destinado ao treinamento e capacitação de pesquisadores na área da agropecuária.